Olha o quebrancinho, vamos lá Vamos beber, cair e levantar Vamos simbora Levantar Segura baixinho, Elion, baixinho Eu queria lembrar vocês Que essa música É de um dos maiores Composidores hoje do Brasil Do Brasil Eu falo do Brasil porque o homem tá estourado Com certeza tá estourado É televisão direta É rádio tocando as músicas É o povo enlouquecendo Do meu amigo Bruno Calimã Tá marcando presença com a gente aqui É gente da terra Gente de Teixeira de Freitas Porque eu queria dizer o seguinte Só as bandas Só os cantores Aparecem, né O compositor Nunca aparece Entendeu Então ninguém sabe De quem é a música que tá tocando De quem que tá Entendeu O sucesso que tá fazendo Então eu queria Homenagear Essa grande figura Bruno Calimã Meu grande amigo Que Deus abençoe Entendeu Então todo mundo cantando assim comigo Bebê cai Levanta Bebê cai Levanta Bebê cai Levanta, bebê, cair